Olá, começamos mais uma edição do podcast Fala Candidato, iniciativa da Gazeta, grupo de comunicações que está ouvindo, está finalizando na verdade, aí a conversa com os postulantes ao Legislativo de Santa Cruz, as 17 cadeiras, pleito que é no dia 6 de outubro. Aqui comigo agora, candidatos do PSDB, Tiago Trojan, Jaqueline Ferreira e Sandra dos Santos. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de vocês e pedir que os senhores, senhoras e senhoras, se apresentem à comunidade que nos assiste. Bom dia, comunidade. Meu nome é Tiago Trojan, concorro pelo número 45745. Sou casado, tenho dois filhos e sou residente de Santa Cruz mesmo. Bom dia a todos, primeiramente, bom dia, queridos eleitores. Aqui, Jaqueline Ferreira, mãe empreendedora, mãe solo, com muito orgulho. E eu venho aqui para representar vocês e principalmente as mulheres, mães, que passam por muita dificuldade para criar seus filhos. E eu estou aqui me pondo em público para mostrar a vocês que nós, mulheres, podemos e que vocês também podem. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Agradecer aí essa oportunidade, que para a gente é uma novidade e, diga-se de passagem, maravilhosa. Uma ferramenta a mais para a gente poder estar de encontro aos nossos eleitores. Bom, gente, eu sou a Sandrinha, candidata pelo número 45045. Sou casada há 27 anos com o João dos Santos, mãe da Naomi dos Santos. Nasci e vivi até os meus 24 anos no bairro Bonfim, bairro este, que é a qual tenho o meu coração. Inclusive, atuo até hoje em atividades na comunidade Nossa Senhora Mãe dos Pobres e também junto ao time de futebol, onde a gente realiza várias ações. Depois, quando casamos, fomos morar na Zona Sul, antigo bairro Cristal, que agora se chama Santa Vitória, também atuando na parte de ações e como membro da Associação de Moradores do bairro Cristal. Então, eu acredito que a liderança sempre teve meio presente comigo, sabe? De participar, de atuar. Eu acho que desde muito pequena, que eu lembro, a gente já se envolvia. E vim de uma família também, que tem uma base de participação em comunidade. Então, acho que eu cresci vendo e acabei adquirindo também esse dom. Aí, quando casamos, moramos 10 anos lá, se envolvendo na comunidade. 10 anos depois, a gente se mudou para o bairro Margarida, onde eu resido até hoje, 18 anos. No bairro Margarida, atuando como catequista, sou catequista. Em 2022, construímos uma chapa de associação de moradores, na qual fomos eleitos, eu como presidente. Então, eu sou a presidente do bairro Margarida. Então, atuo também como catequista. Levanto a bandeira da causa da pessoa com deficiência. Também o cuidar das pessoas. O meu slogan de campanha é o cuidado que transforma. Porque hoje em dia eu percebo que estamos muito no material. No material, no adquirir, no financeiro. E as pessoas. Quem cuida? Doar alguma coisa é algo muito fácil. É só você chegar e doar. Mas e o teu tempo? E o teu coração? E a tua escuta para aquela pessoa que está precisando? Então, eu fui vendo e percebendo o quanto isso está em falta. E isso começou a me chamar a atenção. Quando eu concorri na outra eleição, na qual eu fiz 237 pessoas acreditarem em mim, porque eu acredito muito que não são votos, são pessoas acreditando na tua pessoa. E aí eu parei e pensei, mas qual a causa que eu quero? Tu tem que ter uma bandeira. Não é simplesmente sair e se candidatar. Tem que ter algo que tu vá fazer com o teu coração. Porque eu acho que assim, eu, Sandra, coloco o coração em tudo. E assim a gente tem que ser. Porque a gente não pode esquecer o lado humano. Ah, é política. Mas a gente não pode esquecer o coração. A gente tem que olhar as pessoas com os olhos do coração. E aí eu percebi o que eu quero. Qual é a causa que eu quero? Aí que eu sempre fui envolvida. Mas daí eu descobri que é cuidar das pessoas. Então, essa é uma das minhas bandeiras. Quero trabalhar com todo o meu coração. Então, vim aqui, quem me conhece, e pedir. Eu sempre faço um pedido, toda vez, quando eu faço alguma postagem, que as pessoas continuem caminhando comigo. E tem uma coisa muito importante, Guilherme, que é assim, ninguém faz nada sozinho. Se alguém disser assim, eu construí tal coisa sozinho, não. A gente constrói junto. E quando eu vou conversar com os eleitores, quando eu vou conversar com as pessoas, eu digo, nós juntos vamos construir. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Então, eu vim aqui, pedindo todo o meu coração, para as pessoas que já me acompanham no meu trabalho, eu tenho um grupo de pessoas com deficiências, entre elas intelectual, física, que a gente se ajuda há quatro anos. Então, é muito bonito, porque, além deles, eu consigo abraçar muita gente. E eu sempre digo, continuem caminhando comigo. E, para finalizar, para deixar também a gente seguir, tive a oportunidade, Guilherme, de atuar no desenvolvimento social agora, no Crascentral, no pior momento do Rio Grande do Sul, que foi a enchente. Digo para você que não foi fácil. Não foi fácil eu ter que ser profissional. E, quando chegar alguém e dizer a sua demanda, porque você tem que perguntar o que ela precisava, eu segurar as minhas lágrimas para não desabar junto. Então, eu vi o quanto é importante cuidar das pessoas. Para isso, eu vou trabalhar com todo o meu coração, porque eu vi o quanto foi bom eu poder dar um abraço, eu poder dizer para aquela pessoa, vai ficar tudo bem, eu estou contigo. Então, é isso. Bom, foi falado bastante em bandeiras agora, na apresentação de vocês. Eu queria saber um pouco mais, entrando nesse tema, enfocando nesse tema, o que vocês pretendem trazer, reforçar, pretendem trazer para o Legislativo, e, dentro das atribuições de um vereador, como entrar com essa bandeira, como vocês pretendem atacar como prioridade ela, já em 2025, por exemplo, casos eleitos? Eu, o meu foco, principalmente, é nas crianças, tá? Porque, onde eu moro, que eu sou ali do Viver Bem, eu vejo muitas crianças na rua, muitos adolescentes, desde 4, 5, 6 aninhos, porque muitas mães trabalham, assim como eu, não tenho com quem deixar, graças a Deus, se não fossem as minhas amigas, minhas clientes, parceiras, que me ajudassem cuidando da pequena, não teria como trabalhar, porque eu não consegui vaga em creche para ela, assim, tem muitas mães que não conseguem vagas em projetos, em creches, só particular, e quem trabalha numa fumageira, que é a maioria das minhas clientes lá nesse redor, a gente não tem condições de pagar um particular. E até particular lá não está tendo vaga. Daí tu vai simplesmente pagar para alguém cuidar, e às vezes não é bem cuidado, e é uma burocracia, é uma incomodação, só uma mãe sabe. E ali naquela área tem muita mãe solo. E tu sustentar com salário mínimo, nem que tu quisesse, fizesse milagre. Então, eu quero muito trabalhar em cima de projetos mais específicos, que tu consiga aproveitar melhor o espaço da criança, que tu consiga aproveitar o horário que ela tem vago ali, contra turno, tu investe mais nas creches, porque a gente tem creches excelentes, a gente tem projetos, espaços bons que a gente pode aproveitar mais. Eu acho, pela minha visão e o que eu vejo, e o que eu já passei ali, porque eu moro aqui já fazem 17 anos, eu não sou natural daqui, sou de Candelária, e de onde eu vim, lá nós não tínhamos estrutura, eu vim do interior lá das grotas, eu tenho um pouquinho de falar e tenho muito orgulho disso, mas lá a gente não tinha estrutura nenhuma. Era roça, era fumo, minha mãe trabalhava na roça, colhendo fumo, plantando, tive que aprender a trabalhar desde os meus 10 anos. E aqui, as crianças não têm que trabalhar, mas elas também não têm o que fazer. Não tem ninguém que foque naquelas crianças ali na rua. E eles não estão aprendendo nada que vá agregar a vida delas. Então, eu acho que mãe nenhuma vai trabalhar em paz, e elas têm que trabalhar. Então, é em cima disso que eu quero focar. Tu focando em cima da criança, tu tá cuidando da mãe. Porque toda mãe vai trabalhar em paz, sabendo onde teu filho tá, o que que tá fazendo, o que que ele vai ser no futuro quando ele sair dali. E a gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa com o adulto, mas a gente não foca na criança. E a criança é o futuro do amanhã. E eu vejo muito nisso, porque eu tô vendo a minha pequenininha. Hoje, ela tem cinco meses. Mas o que que ela vai sair daqui 10, 15, 20 anos, com o que o mundo tá apresentando pra ela hoje? Não tem. E eu quero que ela seja melhor do que eu hoje. E eu fazendo isso, eu vou estar ajudando outras mães, e eu vou estar me ajudando também. Eu não quero fazer apenas pelos outros, eu quero fazer pra mim também. Então, tudo que eu vou fazer hoje, todas as crianças, os adolescentes, as mães, principalmente, vão ter mais paz no coração pra trabalhar. Esse é o que eu quero focar. Eu preciso. O meu tema é falar sobre trabalho. Sobre trabalho, por causa que hoje Santa Cruz tem bastante vaga pra empreender outras firmas que a pessoa que vai fazer qualquer tipo de comércio, serviço autônomo, no caso, seria de criar um espaço onde a prefeitura fosse fazer um prédio que as pessoas pudessem botar os serviços que eles quisessem fazer, a mão de obra deles mesmos, então, que eles tivessem o espaço pra eles terem a própria firma deles, porque hoje é muito difícil pra pegar e começar. É muito difícil. Então, o empreendedor vai ter que ter bastante dinheiro pra começar. Não vai ter. Porque ele tá começando. É muito imposto. desde o começo. Então, que a prefeitura assuma, faça um prédio, pra deixar bem claro, pro eleitor entender. Ali o serralheiro vai ter a área dele. As senhoras têm que fazer firma de costura. Por que não uma mini fábrica de calçado também? Hoje, em Santa Cruz, nós não temos nenhuma fábrica de calçado. As fábricas de costura são as grandes existentes. Tem muitas mulheres que podem, e têm coragem pra fazer isso aí, né? Pode tocar o serviço por conta. Basta a prefeitura pegar e fazer a contrapartida, ter esse prédio aí pros trabalhadores, né? Então, seria muito bom. A outra parte, que seria que a gente trabalha na Associação de Moradores, hoje, eu trabalho na Associação de Moradores, já fui presidente da creche Vovó Albino, e lá a gente viu muita precisão dessa mão de obra aí, das pessoas que precisavam ter o próprio serviço. Porque hoje, se chega aí numa firma, e não tem que chegar estudo, ou a idade também, ajuda bastante pra isso aí, né? Daí vão lá, perguntam que série de estudo o cidadão tem. Tem lá a terceira, a quarta série, tem 50 anos, no caso, né? Tá descartado ali mesmo. Então, eles procuram muito gente que tenha mais estudo. Mas nós temos, vivendo num estado, num município, num país, aonde nós sabendo falar o nosso português bem falado, já tá valendo. Só que pras grandes empresas, tem que saber falar o inglês, saber falar outros idiomas. Então, isso aí tá alavancando bastante a mão de obra. Muitas pessoas querem trabalhar, têm coragem pra trabalhar. Só que chega aí na frente da burocracia, esbarra com esses... com esses problemas aí, de entrar em firma grande, não consegue. Então, isso aí tá trazendo... tá trazendo uma escassez muito grande da mão de obra pras firmas existentes. E se a prefeitura for fazer isso aí que eu tô pedindo, aí vai ajudar bastante essa área de... de trabalhador aí, né? Seria isso aí, por enquanto. Bom, voltando, né? A questão que eu falava sobre... da presidência lá do bairro. Quando eu construí a chapa, que eu convidei pessoas pra gente, porque eu sempre tinha aquela preocupação, porque a gente não tinha uma praça onde as crianças brincassem. E eu dizia, eu vou lutar por uma praça. Eu vou... De algum jeito, a gente vai atrás. E aí, a gente, quando conquistou a associação, agradecer em especial à prefeita Helena, em parceria com ela, a gente conquistou a nossa praça. Então, pra mim, foi uma... uma alegria muito grande. E eu agora, eu moro quase em frente à praça, quando eu vejo, eu tô lá, deitada na minha cama e tal, eu consigo escutar as risadas das crianças. Porque eu me preocupava porque eles brincavam na rua. E eu dizia, gente, não dá, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, assim, eu agradecer de coração à prefeita Helena. E aí, eu tô lá e tô escutando as risadas, tô escutando as crianças brincar. Isso, pra mim, é uma... Porque eu sempre me preocupei muito, que nem eu falei antes, a questão das pessoas. Não adianta só o material. Nós precisamos, e outra coisa importante, eu precisava trabalhar a autoestima da comunidade do bairro Margarida. Eu me preocupo muito com essa questão, porque o ser humano, ele pode ter tudo, mas ele precisa trabalhar a autoestima, ele precisa trabalhar o bem-estar. Então, foi uma conquista muito grande, vindo de encontro de cuidar das pessoas. quando tu falavas em causas, esses dias eu conversando com algumas pessoas, daí disseram, ah, mas tu tá sonhando alto, mas se a gente não planejar e não ir atrás, eu sempre falo, o não nós já temos. Uma questão que me deixa bastante angustiada, e eu quero lutar junto com as pessoas, por que a gente não tentar lutar por uma piscina para pai? Daqui um pouco, a Unis que não vai dar conta de toda a demanda de Santa Cruz do Sul. Ecoterapia para trabalhar com as pessoas com deficiência, e até mesmo as pessoas que estão com problema de depressão, com problemas, que tá todo mundo um pouquinho abalado por todas as situações que a gente vem passando. Por que não lutar por isso? O não a gente já tem. Então, vamos tentar. Se a gente não tentar, a gente não vai saber. Então, essas são duas questões que eu sempre conversei com todo mundo quando me perguntavam qual era a minha causa e o que que... Eu sempre fui muito firme. Isso, tu pode ter certeza que são duas propostas que eu vou correr atrás. E cuidar do cuidador. Tentar ver algo que cuide das mães, das famílias, das pessoas que estão passando por alguma necessidade, alguma dificuldade. Porque eu me preocupo muito. É alguma coisa que tá comigo. Eu sou uma pessoa assim, que o pessoal ri, às vezes, porque eu tô passando na rua, eu não consigo simplesmente passar pelo Guilherme e dizer, Oi, Guilherme. Eu tenho que chegar no Guilherme. Oi, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? É algo que é de mim. Então, eu sempre fui muito. E outra coisa importante, eu nunca olho a situação financeira, a raça, a cor. Não. É o ser humano, é o coração que está na minha frente. Por isso que eu, na minha campanha, eu sempre trabalhei essa coisa de olhar as pessoas com os olhos do coração. Porque cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem uma beleza. E tá faltando muito isso. Que as pessoas enxerguem umas às outras com o olhar do coração. Mas é isso. e vou lutar mesmo. Vamos conseguir uma piscina e a ecoterapia. Bom, todos aqui têm identificação com bairros da cidade. Mas quando eleito, um vereador, durante os quatro anos, recebe demandas de diversos outros bairros, que não aquele que ele mora, de localidades do interior. Como que vocês pretendem, caso eleito, estreitar a relação com as comunidades de diferentes áreas de Santa Cruz? Bom, Guilherme, eu vou só complementar um pouquinho, porque eu tive 25 anos de serviço público também atrelado à minha vida. Trabalhei sete anos no bairro Senai. Trabalhei também no Santa Vitória. Além de morar lá, trabalhei no hospitalzinho. No bairro Menino Deus, tive uma vida de cinco anos. Tanto é que eu ainda... Então, todos esses lugares onde eu passei, eu ainda continuo lá. Porque eu trabalho muito a questão do coração. Então, assim, eu seguido, eu pego sábado, de tarde, ou durante a semana mesmo. Eu pego a minha bis e dou uma circulada. Aí conversa com um, conversa com outro. Por eles saberem que a gente está atuando ou participando de alguma forma, tendo contato com a prefeita, com a prefeitura, passa, Andrinha, olha só, tem tal coisa aqui que precisa... A gente pega, nosso vereador do nosso partido, é o Gerson, a gente encaminha as demandas para ele e ele consegue levar até a Câmara e que seja conseguido solucionar. Então, assim, é continuar isso aí e abranger cada vez mais. E tentar ver apoiadores onde, daquela localidade, lá, alguém que seja uma liderança e essa liderança vai nos ajudar na nossa caminhada. Assim, eu pretendo continuar fazendo o que eu já faço. que quem me conhece sabe que é isso aí. É só você estando lá no bairro, só você participando, que você vai saber o que essas pessoas precisam. Tanto é que quando eu construí a chapa, eu já sabia de a maioria das demandas que o bairro precisava. Então, eu cheguei para a dona Helena, quando nós fomos eleitos, eu cheguei para ela, fiz uma reunião com a dona Helena. Estou aqui me apresentando, sou a nova presidente do bairro Margarida, vim aqui trazer essas propostas. Três das demandas que a gente colocou, das 11, que é a prioridade, a gente já conquistou. E é isso aí. Só continuar fazendo isso que a gente já faz. Faço das palavras da Sandrinha as minhas, porque eu acho que, principalmente eu que moro aqui há pouco tempo, eu acho pouco tempo, não tem como você conhecer a Santa Cruz, ela está enorme. Quando eu cheguei aqui, o bairro que eu moro hoje nem existia. Então, é uma área muito grande e eu acho que tem muitas demandas que nem a prefeita Helena sabe. porque conforme a gente vai entrando em cada bairro, cada ruazinha, que ela, não tem como ela saber, só a gente que entra e para para tomar um chimarrão, muitas vezes com as senhoras, que são quem mais estão em casa durante o dia, para a gente poder conversar. E a gente procurando, como ela mesma falou, alguns responsáveis pelos bairros ali, a gente consegue escutar mais. e não tem como você saber tudo. O que a gente pode fazer é abrir as portas, colocar o número à disposição, quem precisar pode ligar, a gente marca um horário, senta, conversa com o maior prazer. E como eu tenho um salão, eu sou cabeleireira, com muito orgulho, cada mulher que senta ali naquela cadeira tem uma história, tem uma necessidade que muitas vezes você nem imagina que uma mulher passa. A Sandrinha deve saber isso muito melhor que eu. você olha para uma mulher, você não tem nem noção do que ela passa no dia a dia para manter a estrutura de uma casa, de uma família, porque uma mulher e uma criança é uma família e a gente não tem ideia das necessidades dela. Quando você senta para cortar um cabelo, não é um cabelo, é uma história de vida. E foi isso que me motivou a estar aqui hoje, com muito orgulho e uma manteiga derretida, eu digo, mas eu amo isso e eu estou amando poder me expor para poder ajudar o outro, porque a minha mãe me ensinou muito sobre isso, ter reciprocidade. E eu não tenho como dizer como eu vou ajudar a Santa Cruz inteira, mas a Santa Cruz inteira pode chegar e dizer como eu posso ajudar. Qual é a necessidade de cada um? A gente não vai conseguir ajudar todo mundo no mesmo tempo, mas a gente consegue sentar, conversar e ver qual é as melhores formas para a gente poder melhorar aquele bairro. Eu não quero mudar para um bairro melhor, eu quero tornar o meu bairro e quantos possíveis for para melhorar. E eu sei que a nossa Santa Cruz tem uma área agrícola no interior muito grande, porque é diferente de Candelária, que a área agrícola é maior que a cidade em si, a área rural é maior, mas aqui em Santa Cruz tem uma área rural grande, eu já consegui dar umas caminhadas por aí e tem uns projetos bem interessantes para ajudar o pessoal da área agrícola, que eu quero pensar muito com todo carinho, porque se a gente não tem a área rural, a gente não tem comida na mesa, né? Então eu pretendo, e já tem um projeto bem interessante, que se Deus nos der a oportunidade, você também, eu quero colocar em prática, com muito orgulho. O meu slogan já diz assim, comprometido com a verdade em defesa do trabalhador e dos que mais precisarem. Os meus eleitores me abordam na rua e pediram para mim fazer as propostas. Aí eu falei para eles que a gente vai fazer as propostas, aonde seja proposta que cabe dentro do conhecimento de cada um santacruzense, sobre o estacionamento rotativo. que hoje o estacionamento rotativo, ele tem que dar uma organizada nele, tem umas partes ali que o trabalhador vem para o centro, mais é dos bairros, vem para o centro, deixa o veículo dele estacionado ali, o estacionamento rotativo, ele não não tem um guarda específico para cuidar dos carros, para não ficar à vontade, se eu vou falar bem simples para todo mundo entender bem, ele fica à disposição ali para as pessoas fazerem às vezes tipos de coisas que não devem fazer no carro do cara. então o carro fica à disposição ali para aquele tempo, uma hora ou duas horas e se passar muito, daí ele é recolhido lá para o guincho mesmo. Quando é recolhido o carro do trabalhador santacruzense ou do interior de Santa Cruz, seria o mesmo santacruzense, aí vem os problemas. Acomodação. Paga guincho, tira a ponta da carteira, paga diária, dar um monte de incomodação para o motorista. Às vezes o cidadão ou a cidadã santacruzense sai de casa com aquele astral tão bom de ir trabalhar e tudo, daí se depara com um negócio desse aí que acontece. Vamos dizer que o cidadão deixou o carro estacionado ali foi fazer uma consulta médica ou uma consulta dentista ou coisa parecida assim. Aí ele vai passar de muitas vezes uma hora ou duas horas quando ele vim de lá deu esse problema aí aí o dia para ele que começou tão bonito tão bem se torna e se torna só em correria. Então, para evitar isso aí, o meu eleitor está falando em nome de vocês para representar vocês. Então, eu acho que é mais do que na hora de ser bem revista essa parte sobre estacionamento rotativo. então seria uma proposta minha que se eu me eleger até o presente momento ninguém ganhou ninguém perdeu. É um jogo que está em aberto. Não é porque um tem mandato lá já de três quatro mandatos que vai vencer de novo. É preciso botar sangue novo nesse legislativo de Santa Cruz que se eleja os candidatos que estão concorrendo para uma vaga na Câmara de Vereador de Santa Cruz do Sul para trabalhar para as pessoas dos bairros para as pessoas do centro que são todos santacruzenses. Mas fazer aquilo que for de melhor aonde que não vai só favorecer a classe mais lá de cima no caos que seria mais a classe dos ricos não tem outras propostas. Então seria assim que o trabalhador tanto nas firmas pequenas como nas firmas grandes ou seja autônomo que seja usuário do estacionamento rotativo tivesse essa mudança muitas e muitas partes de estacionamento para funcionar melhor para o trabalhador. Isso aí seria para mim que sou candidato seria uma alegria. Se eleito for não vou trabalhar só para a Zona Sul vou trabalhar para os bairros de Santa Cruz para o interior que eu vim do interior para a cidade eu aqui encontrei muita dificuldade para viver e hoje o interior está ruim mesmo do colono viver por causa que se paga imposto de tudo de tudo quanto é produção que ele produzir lá e o colono ele deve ser mais mais valorizado na cidade é isso aí por enquanto. Bom a gente já está com o tempo esgotando eu gostaria de que nesse momento final vocês conversassem diretamente com os eleitores a gente encerrar esse episódio. Bom gente eu gostaria de reinterar o que eu sempre falo agradecer em especial a minha família por me dar força e coragem para estar aqui agradecer aos meus amigos de caminhada que sempre estão comigo para tudo o que eu precisar quero pedir o teu apoio para a gente poder trabalhar pelas pessoas cuidar das pessoas olhar as pessoas com os olhos do coração eu sou Sandrinha 45045 é o cuidado que transforma quero agradecer a oportunidade eu estou aqui morrendo de nervoso mas estou muito feliz porque é um novo passo um novo começo para a minha vida quero agradecer a todas vocês mulheres que me deram coragem para estar aqui porque se não fossem vocês eu tinha dito um não e estou aprendendo muito eu quero agradecer muito a todas as mulheres que olharam para mim disseram que eu podia que eu achava que não como muitas de vocês minhas amigas que me apoiam sempre cuidando da minha pequena a minha família é incrível que eu amo muito minha mãe dona Áurea uma mulher que criou 12 filhos e a todas vocês que acreditam em mim que me que possam me dar uma oportunidade de sentar e conversar um pouco mais com vocês no tete a tete cara a cara estou à disposição e com muito orgulho que possam me dar uma oportunidade para sentar lá e lutar mais por vocês Jaqueline Ferreira 45007 meu nome é Thiago Trojan concorro pelo número 45745 estou aqui para representar o eleitor de Santa Cruz e região como eu já falei gente se vocês me deram uma chance garanto que não vou decepcioná-los por causa que o meu trabalho vai ser trabalhar para a comunidade independente daquele que votou para mim ou daquele que não votou não tem diferença nenhuma vão ser sempre meus amigos meus colegas e por todo o caminho que eu tenho andado espero que a minha caminhada não fique em vão que o eleitor tenha a decisão em suas mãos não é na decisão de quem pensar se eu vou me eleger ou não vou eu só dependo do voto do eleitor o voto que elege o candidato mais simples é o mesmo que elege o candidato mais mais graduado tá então 6 de outubro vote 4500745 um trabalho bem feito e garantido vou estar sempre de braços abertos para esperar meu eleitor Guilherme eu posso dar só um recadinho agora eu quero falar com você mulher seja você mulher que levanta outras mulheres vamos lá mulherada vamos se unir e vamos colocar mais mulheres nessa câmara isso aí muito obrigado em algum momento você ouviu um choro aqui no estúdio é explicar a gente tem uma presença muito especial na plateia né Jack sim a Serena está aqui comigo porque como eu já falei antes eu sou mãe solo não tenho com quem deixar ela está aqui acho que ela quer falar mais que eu quantos meses cinco tá aí olha só bom esse foi portanto mais uma edição do podcast fala candidato conversamos com os postulantes ao legislativo do PSDB Obrigado.